O NIP é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto e dezembro, para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online, ao vivo. E mensalidades a partir de R$ 199,00. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. O NIP, qualidade comprovada. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Retornando aqui no Metrópole em Foco, agora sim, conseguimos restabelecer o sinal aqui. Nós estamos recebendo Maurício Guerra. Maurício Guerra, que é... Eu vou deixar aqui. Ele tem um vasto currículo aqui, né, Maurício? Graduado em Engenharia Elétrica, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiências aí na área operacional, relacionamentos. Bom, enfim, o Maurício aqui tem um vasto currículo e, nesse vasto currículo, hoje ele está aqui conosco na Sicrede, né, no Sicrede. Bom dia, Maurício. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer falar contigo. Maurício, a gente fala muito aqui de Sicrede, né, fala muito aí sobre a diferenciação, né, da instituição financeira Sicrede com outras instituições financeiras. Sicrede é um banco, mas é um banco cooperativa, né, o que é diferente dos outros bancos que são mais capitalistas, né, e o cooperativismo, ele traz ali, toda vez que alguém, vamos dizer, não sei se eu não vou usar o cliente, né, mas vamos só para ilustrar, né, todo mundo é cliente de um banco, né, o Sicrede não é o cliente, ele se torna um associado, o que diferencia ele dos demais usuários de outras instituições financeiras, né, até porque faz parte também da divisão de lucros, isso aí que é bom, é bom demais, né. Dá para você explicar um pouco essa diferença entre a instituição Sicrede e outras instituições financeiras? Sim, sem dúvida, Pedro. É bem importante essa pergunta, até mesmo para o público em geral, entender a grande diferença, né, principalmente aí em São Paulo, né, que nós temos aí diversas instituições financeiras atuando, e o Sicrede, de fato, ele vem com uma proposta diferente, como você comentou, é uma instituição financeira cooperativa, né, e a partir desse conceito aí nós temos aí a primeira diferenciação, né, todo cliente que ele venha abrir uma conta, venha se associar ao Sicrede, ele não é somente um correntista, né, ele se torna aí um cooperado, então ele também se torna um dos donos da cooperativa, né, um dos proprietários, né. Então, esse é o primeiro ponto que é muito importante, né, diferentemente dos bancos de varejo, onde nós temos aí uma sociedade de capital, onde temos acionistas, né, que toda pessoa que se associa ao Sicrede se torna um associado e ele faz parte do negócio, né, então nós somos aí uma sociedade de pessoas. E o que é muito importante, né, visando justamente o nosso DNA, que quer ser realmente uma associação de pessoas, nós estamos aí com a proposta de ofertar produtos e serviços para pessoas. Então, o grande objetivo é o atendimento ao associado especificamente, não diretamente o lucro. O lucro, ele existe para manter a cooperativa forte, a cooperativa oferecendo produtos e serviços, mais a finalidade efetivamente aí a oferta de produtos e serviços aos nossos cooperados. E também como dono do empreendimento, tudo que o associado, ele utiliza na cooperativa, no decorrer aí dos serviços contábeis, isso retorna para ele como sobras dentro de uma conta capital que é aberta no momento da associação. Então, além de ele utilizar aí os nossos produtos e serviços, que em média possuem taxas mais justas em relação ao mercado, ele também participa aí justamente dos lucros da cooperativa, por assim dizer. E além disso, como ele é um dos proprietários, como estamos, ele é um dos associados, ele participa diretamente nas decisões da cooperativa. Então, a relação não é só simplesmente a oferta de produtos e serviços, mas é uma experiência com toda a participação do associado aí nas decisões da cooperativa, além dos diferenciais aí quanto produtos e serviços. Então, Maurício, a gente fala muito aí que, a gente recebe assim várias e várias reclamações aí de nossos ouvintes aí, reclamando de instituições financeiras, isso é normal, a gente está cansado de dizer, e não é prerrogativa nossa, não, né? Isso aí é o Procon mesmo quem fala. Então, se o Procon fala, nós deixamos. E entrando em contato com o Procon, a gente vê que o número de reclamações é crescente cada vez mais. Até porque os bancos hoje, eu costumo brincar aqui, que vai chegar um momento em que a pessoa vai abrir a conta num banco, o gerente vai bater nas costas dele e vai falar, o senhor acaba de ganhar um notebook, assim, de última geração, um curso, vamos dar um curso gratuito, o senhor um mês ensinar, o senhor mexer nesse notebook, aprender tudo que possa aprender, vamos ter o suporte aqui na linha com o senhor, tá bom? O senhor leva a partir de agora, o senhor lá na sua casa, o senhor deposita, o senhor faz a transferência, nunca mais apareça na agência, né? As coisas assim. O que é diferente, se crede, né? Porque o se crede é a gente cuidando de gente, né? Isso aí é importante. E o se crede, a gente percebe que, pelo menos, você consegue ter o contato pessoal, porque tem muita gente ainda que não está preparada para esse mundo novo, né? E a gente tem que aceitar. Hoje, é muito mais fácil você ter a garotada, né? Toda ela plugada aí, mas o pessoal um pouco mais velho, que gosta daquele contato, de tomar um café, de conversar com o gerente, falar, olha, eu quero fazer uma aplicação, qual a melhor coisa, entender um pouco mais, ele precisa daquele contato mais físico, né? E isso a gente sabe que, em algumas instituições, não acontece, né? Mas no se crede é diferente aí. Você consegue sentar, bater um papo, ainda tomar um café, né? Sim, sim. Essa é uma das locações do se crede quanto à instituição financeira, né? Nós primamos e gostamos muito do contato tete a tete, o olho no olho, né? Nós sabemos aí que o mercado, ele cada vez mais oferece opções remotas, celular, notebook, enfim, vários canais de relacionamento, o se crede também, ele olha para esse público mais jovem, que prefere, de fato, aí o contato mais remoto, tá? Mas a grande vocação da instituição realmente é o relacionamento, né? Como uma sociedade de pessoas, nós gostamos de lidar com os nossos associados, de conversar com os nossos associados, e isso é muito importante para o processo de consultoria, que também é um dos grandes diferenciais que nós temos quanto à instituição. no mercado nós temos diversas práticas com relação à oferta de produtos. Nós acreditamos muito na consultoria financeira, de fato, entender a vida do associado e dentro desse momento de vida dele, nós ofertarmos o que há de realmente importante, o que há de essencial para esse momento dele, né? E isso somente acontece de que forma? Conhecendo o associado, conversando com ele, entendendo as necessidades, né? Então, essa é uma vocação do se crede desde a sua fundação, né? O pessoal fala muito da questão aí da economia colaborativa, né? Que é algo que o se crede já prega aí há mais de 100 anos, né? Então, eu acredito que a grande missão nossa é contar aí para o mercado essa novidade que não é tão novidade assim para a gente. O Nantes, investir, cooperar e ganhar. A pessoa... O que é esse depósito em conta capital? O que é isso? É um investimento, né? Não deixa de ser um investimento, quanto mais a pessoa... Dá para você dar mais ou menos uma explicada? Porque isso só tem a se crede, né? Nós não podemos falar de outras instituições financeiras, mas a conta capital, nas outras instituições financeiras, chama-se ações. É isso? Sim, de uma forma similar é exatamente isso, tá, Pedro? Então, no momento aí que o associado, ele opta a aderir ao se crede, se associar ao se crede, existe aí um depósito simbólico nessa conta capital, claro que assim o associado, ele pode aportar valores maiores, né? E esse dinheiro, ele continua sendo associado, mas ele fica integralizado aí à cooperativa, né? Então, no decorrer dos exercícios contábeis, dos exercícios anuais, esse valor é corrigido, e nós temos aí as médias dos últimos anos sempre vêm sendo corrigidas aí acima da média do mercado, de muitas investimentos, inclusive. Então, além dele servir aí também como uma conta para o recebimento das sobras, que aí é originada da utilização dos produtos e serviços do associado com a cooperativa, no decorrer do ano, aquele do ano contábil, referência, né? Ele também pode fazer aportes, que inclusive nós recomendamos, além da rentabilidade superior em relação a muitos fundos que localizamos aí no mercado, ele conta aí com a solidez do Ciclégio, uma instituição financeira centenária, nós estamos aí no mercado há mais de 100 anos, e temos ratings excelentes em termos aí de investimentos, isso que traz solidez ao empreendimento. Então, existem várias vantagens em integralizar capital conosco, além da rentabilidade, nós temos aí toda a solidez do grupo Ciclégio, efetivamente. E nessas reuniões que são feitas aí para fazer, vamos dizer assim, a prestação de contas, né? Normalmente para os associados, né? Aí, em cima do que foi depositado, que é dessa conta social, ele tem, é lógico, dependendo de quem tem mais conta social, quem tem mais valor na sua conta social, na distribuição, depois de partes dos lucros, ele também tem um retorno daquele dinheiro que foi investido, mas também do trabalho que ele teve, da utilização dos produtos, da própria instituição, né? E isso acaba vindo para ele e aumenta aí o capital social também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós falamos que esse é o grande ciclo virtuoso da conta capital, né? E da cooperativa, de forma geral, do sistema Ciclégio. Então, quanto mais o associado utilizar os produtos e serviços da cooperativa, maior é esse valor que retorna em conta capital. Então, de uma forma geral, se nós fizermos aí uma conta, além das taxas, das tarifas aí, mais competitivas em relação ao mercado, o associado, ele também recebe uma parte do que ele utilizou na instituição. Então, eu acredito que isso aí é um... Esse fato, ele é um diferencial muito importante aí para o mercado, para o associado, de forma geral. É uma forma mais equilibrada, até mais justa, se nós olharmos aí em comparação com as práticas de mercado, né? Então, é uma recomendação muito interessante para quem nos ouve, quem não conhece Ciclégio. Esse é um dos grandes diferenciais que nós temos, sem dúvida. E ainda dá para participar aí de uns sorteios, né? Estou vendo aqui que... Vou dar até o nome dele, o Alessandro, não importa, né? O Alessandro, lá da Zona Norte, ele fez uma porta aí e acabou sendo sorteado, ganhou uma BMW, uma moto, né? Ganhou uma BMW aí, zero quilômetro, e foi agora, há pouco tempo aí, né? que entrou isso aí. Você já tem a sua? Não, não, não. Esse é um benefício para os associados, sim. E, além de tudo isso que nós falamos aí, né, Pedro, dos diferenciais, nós também temos aí uma campanha vigente bem interessante para a integralização de capital, inclusive para os novos associados que queiram conhecer aí a Vale do Piquirinho, quem não conheceu Ciclégio, com os aportes em conta capital, que nós chamamos de integralização. Então, ele concorde aí a prêmios, dentre eles aí uma moto BMW E350. E tem também uma Amarok, não é isso? Isso, ainda o grande prêmio dessa campanha é uma Amarok zerinha. Dois viatitor, hein? Oi, eu estou precisando trocar o carro, rapaz. O que é que eu faço? Está muito alto a prestação, é melhor fazer um aporte no capital social, não? Sem dúvida, é somente ganho, né, Pedro? Além de você entrar numa, entrar assim, associar, e é uma instituição que tem aí um viés muito forte com o associado, nós pensamos muito no associado, né, nós acreditamos que a prosperidade do associado é a prosperidade da cooperativa, e além disso aí, nós temos essas campanhas aí de incentivo aí bem interessantes, quem sabe aí você não seja um dos premiados. Bom, e para isso aí eu estou fazendo duas coisas, uma parte eu vou fazer o aporte, e na outra eu vou comprar as velas para... Porque depois é promessa, né? Promessa é dívida. Para poder pagar. Maurício, olha, a gente sabe o seguinte, a gente está falando muito em PIX, né? E, assim, ainda causa dúvidas, né? O PIX começou a funcionar agora no dia 16, quer dizer, é uma coisa muito nova, tem aí 20 dias, né? Não chega ainda a 20 dias aí, mas é uma coisa muito nova para muita gente. As pessoas, quando começou, antes de entrar a vigorar o PIX, que é um sistema do Banco Central, vamos deixar claro, isso aí não é não é cada banco, isso aí tem uma regra geral pelo Banco Central, né? Mas quando começou o cadastramento, muita gente não entendia o que era esse cadastramento, o que era chave, e muita gente ficou com orelha em pé, porque falava assim, mas é impossível, antigamente eu tinha que pagar, agora eu não pago nada, e ainda os bancos ficam em cima de mim, querendo que eu abra o PIX, que eu vá fazer a chave. Então, vamos lá. Dá para a gente explorar um pouco isso aí? Na verdade, o que é esse PIX? PIX, Pedro, é uma transação financeira nova, nós, dentro do meio bancário, especificamente de meios de pagamento, nós falamos aí que acho que a maior evolução em termos de transações bancárias desde o SPB lá em meados dos anos 2000, o pessoal jovem, acredito que não passou por isso, mas nós tivemos aí uma transação radical no sistema de pagamento e recebimentos em meados dos anos 2000 com o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. E o PIX, ele é uma evolução muito importante, tá? O PIX, ele é uma transferência eletrônica, ela é disponível aí 24 horas, 7 dias por semana, então, diferentemente, por exemplo, de um doc, de um TED, o cliente, o associado, ele pode operar a qualquer momento, mediante a sua necessidade, e a chave de segurança que a gente tanto fala aí no mercado, ele é o quê? É a identificação virtual do nosso associado nesse sistema interligado do Banco Central, então, todas as instituições financeiras estão vinculadas às instituições financeiras que possuem mais de 500 mil correntistas, é importante eles aí estão, nem todos, todas as instituições estão no PIX, as menores, dada essa restrição, ainda não estão, e o grande objetivo é realmente a oferta de uma transferência eletrônica aí disponível 24 horas por 7, e além disso, ela vai gerar, sim, ela gera diversos ganhos, não somente para o público, pessoa física, também para o público, pessoa jurídica, né? Tem-se muito falado aí também da questão do pagamento via QR Code, então, é mais uma ferramenta aí que o PIX traz, que também para aí um avanço aí fantástico, até mesmo na forma como o lojista, como o público, pessoa jurídica, pode lidar aí com os recebimentos, né? Então, esse é o grande pulo em termos de tecnologia que nós temos aí com o PIX. E o PIX é seguro? Sim, ele é bem seguro, tá, Pedro? Isso é importante até contextualizar aí para o nosso ouvinte, é que o PIX ali é uma transação que já vinha sendo desenvolvida há um tempo, tá? Então, teve-se aí um período muito grande de desenvolvimento, né? Existe uma criptografia muito grande, uma tecnologia muito grande em termos de segurança por trás da transação. aparentemente ela parece simples, né? Você digita lá a chave da pessoa ou da empresa que você deseja, transfio recursos e a transação ela acontece em segundos, né? Mas por trás dessa experiência nós temos aí diversos dispositivos de segurança para garantir efetivamente a comodidade e o conforto do usuário, tá? Então, assim, por trás de uma transação super simples nós temos aí um grande aparato de segurança para garantir de fato aí qualquer contemplar qualquer questão que venha acontecer em termos de segurança. Eu entendo. E a gente quando fala em segurança a gente sabe que bom, o estelionatário o bandidão ele está sempre por aí, né? Porque cria um sistema de segurança e o mal intencionado está lá para quebrar aquele sistema de segurança isso aí é normal. Tudo tudo que você vai fazer sempre vai ter alguém olhando e querendo criar um sistema para furar aquilo para poder fazer isso aí é o que a gente tem dito aqui pelo menos no início, né? Olha primeiro se certifique se o que você está recebendo realmente da tua instituição financeira se é se você estiver em dúvida vá até a instituição financeira e pergunte se aquele e-mail que você recebeu ou uma mensagem do WhatsApp ou mesmo MSN não importa, né? SMS tudo isso você tem que certificar porque você não pode responsabilizar a instituição financeira isso aí o falsário o estelionatário ele está ele está correndo atrás disso e muita gente tem medo disso achando que vazou seus dados bancários para o mal intencionado que não é verdade, né? Não, não não é verdade, Pedro inclusive até como dica de segurança nós falamos muito reforçamos muito o nosso associado eu acredito que o mercado todo tem essa prática o Cicred como a maioria das instituições financeiras nunca solicita ao associado ou ao correntista dados pessoais através de WhatsApp SMS qualquer canal que não seja diretamente dentro da agência ou dentro de um de um canal efetivamente do banco por exemplo internet banking então eu acredito que essa é a grande regra de ouro para poder se proteger de possíveis soldadores possíveis golpes então não existe a solicitação de dados por e-mail por WhatsApp por qual canal que seja que não seja efetivamente o contato direto com o posto da instituição financeira essa é a grande regra e falando um pouquinho do Pix também nós temos aí também alguns recursos que que preservam a segurança do usuário primeiro como comentei a criptografia né e também nós temos aí por algum motivo assim caso ele seja associado ele tenha migrado o aparelho dele ou ele tenha esquecido de migrar as chaves ele pode requerer a chave dele a qualquer momento né então não existe a possibilidade por exemplo de um de um fraudador ele reter a chave do 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 associado tá então tem tem-se aí também mecanismos para garantir aí o usuário porventura caso ocorra algo semelhante né então o Pix também ele foi pensado pensado também com esse viés aí de segurança né mais esse recurso de segurança mas a a chave Maurício ela na verdade é a minha chave eu crio uma chave essa chave na verdade ela só serve para receber né exatamente então para receber qualquer um pode colocar dinheiro na minha conta não tem problema nenhum tranquilo para tirar o dinheiro da minha conta que eu teria que passar em uma outra chave né exato exato para que você possa transferir valores para uma outra conta você precisa ter a chave destino é muito semelhante a dinâmica de um doc de uma TED né doc e TED você precisa da agência conta corrente nome CPF no caso do PIX você precisa da chave então caso assim você não a transferência ela não acontece ela pode acontecer de outras formas mas falando do PIX o ideal é a utilização da chave então mas não há assim pelo menos é o que eu vejo não sei se se eu estou certo se eu estou errado e aí agora é comigo perder a chave não que eu perca a chave vai porque a chave você pode fazer tem alguns alguns modelos que você pode se utilizar daí a gente fala até disso aí mas por exemplo se eu perco minha chave alguém acha o que que vai acontecer ele vai botar dinheiro na minha conta né porque a chave só serve para isso não sim é efetivamente ela não serve para ela serve ela não vai servir essa chave essa minha chave ela não serviria para que eu fizesse pagamento tenho que colocar aquela chave para pagar alguém né sim a chave Pedro ela é usada para você transferir dinheiro para outras outras contas e para receber né para pagar não mas para realizar transferência sim então tá e agora eu tenho uma tem pessoas aí que tem conta corrente tem pessoas aí agora nesse momento de pandemia que acabou migrando da sua conta corrente para uma conta poupança até por uma questão de economia tá perdeu o emprego ficou assim ele falou bom eu preciso começar a economizar e a gente sabe que nós temos uma cesta de serviços que é oferecida que é normal tem que pagar porque se não se não a agência não funciona se não o banco não funciona e às vezes a pessoa migrou saiu aí falou no momento vou trabalhar só com minha conta poupança né pelo menos eu eu tenho aí o incentivo de não tenho a cesta na conta poupança tá certo que ela é limitada para uma série de coisas mas no momento ele fala só preciso de dinheiro para pôr e tirar pode fazer o pique da conta poupança sim Pedro é importante até falando da conta poupança que existem várias contas poupanças umas permitem a utilização de canais digitais como internet banking mobile banking e tem as poupanças dívidas tradicionais que elas efetivamente não tem esses acessos então para as contas poupanças que tem acesso a canais digitais sim o PIX ele é possível então ele pode realizar transações a partir dela certo então não tem problema tanto faz quanto a corrente quanto a corrente quanto a poupança todos eles que quiser e aí agora vamos falar do caramba da chave a chave existe acho que três, quatro modos de criar uma chave então qual é esses bom nós temos aí quatro formas tá Pedro a primeira seria o CPF a segunda seria aí o telefone pode ser o número do seu celular por exemplo temos que é gerado automaticamente pelo sistema e também temos o e-mail então você pode se utilizar desses quatro grupos aí de informações o que é importante para o público PF nós temos aí a possibilidade de cadastramento de quatro cinco chaves e o público PJ até vinte chaves por CNPJ então uma informação também a título de segurança que é muito importante nenhuma chave Pix é igual a outra você por exemplo não pode ter seu CPF cadastrado comigo aqui no Cicred e uma outra instituição então até por isso que a gente viu muito aí a correria no mercado justamente para o cadastramento da chave as instituições financeiras elas procuraram o cadastramento das chaves que são mais comuns ao cliente ao associado no caso o CPF ou o CNPJ então até mesmo esse grande movimento que aconteceu no mercado é por isso que eu fiquei meio assim que perguntei não haveria problema porque por exemplo o meu celular quem tem o número do meu celular além da minha família é a torcida do Corinto é grande então já virou carne de vaca o número do meu celular se eu cadastro o número do meu celular como uma chave todo mundo tem então quer dizer não há problema de eu perder esse número enfim porque quando alguém vai me fazer o pagamento ele vai me falar me passa a tua chave é o número do meu celular pode pôr aí o número do meu celular aí ele entra no sistema e ele vai fazer uma transferência para aquela chave aquela chave é verdade ela está guardando os meus dados o número da conta é tal a agência é tal o banco é tal tá então eu não vejo assim problema perder a chave né é como eu falo perder uma bolsa cheia de dinheiro é uma coisa agora perder uma bolsa cheia de boleto né quem achar e puder fazer esse favor eu agradeço não é verdade sim sem dúvida sem dúvida né cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém nunca então é por isso que quando eu cadastro por exemplo você falou aí em conta jurídica eu cadastro meu CNPJ hoje tem muita gente aí que tem o MEI e o MEI é uma conta jurídica porque ele tem ele tem aquele CNPJ se ele cadastrar aquele CNPJ no Cicred ele não pode cadastrar numa outra instituição financeira porque senão vai dar conflito não é isso? porque aquele número lá ele é ele tá ele tá relacionado a conta jurídica que eu tenho naquela instituição financeira daquela agência o meu nome isso aí vamos dizer só pra facilitar pra você não ficar andando com 500 informações dos dados da pessoa é isso mesmo? justamente justamente um dos grandes pontos do PIX é de fato essa facilidade e bem como você comentou Pedro que também é muito legal a gente reforçar é que assim para que o PIX aconteça a pessoa tem que acessar a conta corrente dele então além da segurança da própria transação a pessoa tem que dispor da agência da conta e mais a senha de acesso ao canal que ele utiliza seja o mobile banking seja o internet banking então temos aí uma segurança dobrada então a questão realmente a utilização da chave é bem o que você comentou ela não é exposta em nenhum momento então é muito muito tranquilo a grande ideia da chave é de fato facilitar a operação ela ser a mais amigada possível é só para facilitar agora e essa chave aleatória essa sim se a pessoa perder não tem como ela passar porque a chave aleatória é um número com símbolos e aí tem gente que não consegue guardar ainda o CPF para guardar a chave exatamente exatamente então até por isso que teve muito essa essa movimentação das instituições porque nós estamos justamente sensíveis à experiência do nosso associado então é muito mais simples ele se recordar de um telefone celular de um e-mail de um CPF que são os principais dados principalmente a CPF do que por exemplo uma chave aleatória assim dentre os aplicativos tem formas de você copiar a chave enfim tem formas para facilitar mas de fato não é uma não é um dado que você lembra facilmente é então esse é o grande o grande segredo aí então valor o Pix ele é cobrado alguma coisa eu sei que de pessoa jurídica pessoa física não jurídica tem taxa existe uma movimentação no mercado Pedro para realmente a tarifação do Pix no momento não se crede ainda não não estamos aderindo a essa prática já existem instituições que que já estão praticando dessa forma mas a princípio nós ainda não não seguimos essa linha então no momento ela não não possui nenhuma taxa nenhuma tarifa para a utilização do Pix e a PJ por hora também não ah tá mas isso aí pode ser cobrado né agora qual é a diferença entre eu fazer uma transferência pelo Pix e uma transferência pelo TED a disponibilidade Pedro a TED se você realiza em decorrer do horário comercial ela tem um tempo para processar pode ocorrer de 30 minutos até uma hora dependendo da instituição financeira dependendo das regras de cada instituição o Pix ele é instantâneo né então o tempo médio para a realização de um Pix após você apertar o botão enviar lá da transação concluir a transação ele demora 13 segundos para atingir a conta destino em média mais rápido botar a mão no bolso e tirar a carteira exatamente procurar o cartão enfim é assim a grande o grande diferencial do Pix de fato é a agilidade e a disponibilidade por exemplo poxa eu tenho uma empresa e gostaria de realizar o pagamento por Pedro de uma prestação de serviço e vamos supor é domingo 11 horas da noite esse horário você não consegue realizar um doc em uma TED você pode abrir até o aplicativo e fazer um Pix ele vai acontecer online independente do dia seja sábado domingo feriado ele é disponível 24 horas por dia 7 dias por semana ele é totalmente disponível Maurício é muito bom esse tema porque é o seguinte eu tenho várias perguntas aqui no nosso whatsapp temos um whatsapp do programa eu tenho várias perguntas tem uma aqui que eu achei interessante mas eu queria fazer depois porque a gente dá um pequeninzinho intervalo dá até para tomar água o seu café aí à vontade mas a gente faz um negócio bem rapidinho voltamos logo em seguida e aí a gente dá continuidade depois do programa direto mas eu achei uma pergunta aqui interessante não é não é do seu métier mas é uma coisa para se pensar vamos lá vamos lá um pequeno intervalo voltamos logo em seguida fechar garçom sabia que agora com o sicred você pode pagar suas compras também com o pix quer ver abre o app escolhe o qr code digite o cpf e-mail ou celular no pix é muito rápido vem experimentar a escolha é sua é sua a escolha é sempre sua é sua é sua a escolha é sempre sua vai pagar conte com a liberdade de escolha do sicred e pague como e onde quiser a escolha é sempre sua rádio trianon am 740 informação prestação de serviço hostilidade pública você sabia que quem investiu na internet aumentou o faturamento mesmo durante a pandemia como isso é possível pesquisas mostram que houve um aumento significativo nas compras online e quem pôde contar com especialista em marketing digital teve 95% a mais de chances de ter sucesso na internet entre em contato pelo whatsapp 11 98790 5959 e contrate uma consultoria com o Almec Lima o seu especialista em marketing digital faça seu negócio decolar na internet até agora mesmo whatsapp 11 98790 5959 feitos assessoria assessorando o crescimento do seu negócio assessoria contábil e fiscal assessoria em administração de pessoal legalização de empresa declarações de imposto de renda pessoa física e jurídica licenças setesb bombeiros e prefeitura entre em contato conosco telefone 4705 5107 whatsapp 99538 8523 95297 6359 ou pelo e-mail contato arroba feitos assessoria ponto com ponto br avenida das conchas 678 cidade são pedro santana do parnaíba se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso consulte a feitos assessoria olá ouvinte muito prazer eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite toda segunda e toda quinta eu estarei aqui na rádio Trianon AM 740 no programa Metrópole em Foco trazendo informações do esporte notícias do seu clube do coração futebol masculino futebol feminino esportes olímpicos futebol amador e muito mais então fique ligado eu conto com a sua audiência Olá eu sou Antônio Penteado Mendonça provedor da Santa Casa de São Paulo neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira nós precisamos da sua doação doe através do site santacasasp.org.br barra doe São Paulo agradece ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas Duas na Tri um programa a serviço da educação apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota uma parceria da Rádio Trianon com NIP e Objetivo Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br Rádio Trianon AM 740 Informação Prestação de serviço Utilidade Pública Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos Trianon Oi, retornando aqui no Metrópole em Foco nós estamos aí com o Maurício Guerra Maurício Guerra Cicrede é você da Paulista? Sim, sim o nosso escritório é na Paulista e eu sou gente de desenvolvimento aqui da Cicrede Vale do Piquiri então eu acabo sempre andando em todas as agências tanto de São Paulo como da OBCD Aqui da minha janela aqui da Trianon que nós estamos aqui no Prédio da Gazeta o Prédio da Gazeta você é paulistano também? Sim Então você sabe que o Prédio da Gazeta ele é um ícone aqui na cidade de São Paulo a gente tem aí o Fiesp tem o Masp mas a Gazeta sempre foi a Gazetinha sim e no Prédio da Gazeta nós temos a agência do Cicrede hoje quantas agências do Cicrede tem? conta aqui na cidade de São Paulo Bom dentro de São Paulo nós temos aí mais de 30 agências incluindo São Paulo e Grande ABC falando assim de panorama Brasil nós temos aí de mais de 1500 agências em território nacional E tem perspectiva ainda esse ano ainda esse finzinho de ano 2020 abrir alguma coisa ou em 2021 agora é férias vamos dar uma descansada em cada momento de pandemia Bom diferentemente das instituições financeiras bem como você comentou no início da nossa conversa tem essa vocação de canais digitais e cada vez mais nós vemos aí a diminuição das agências a Vale do Piquiri Cicrede ela vai no movimento contrário o nosso desejo de fato é abrir mais agências para cada vez mais atender novos associados e fornecer os nossos produtos então dentro da nossa expectativa sim no decorrer tanto de 2021 como nos próximos anos expandir a nossa a nossa malha de atuação esse é o objetivo Então no bloco passado foi uma pergunta interessante vamos lá vamos lá eu não pergunto não sei se é uma pegadinha ou o que é dona Maria de Lourdes ela falou assim nesse momento de PIX os detentos estão mais atentos ela falou porque eles ligam uma pessoa falando que está com seu filho ali e que você tem que fazer a transferência e agora você faz em 11 segundos ele consegue ver se você fez a transferência ou não mas aí é uma questão de segurança da pessoa e saber porque tem muita gente que se assusta e nem filho tem e de repente o filho foi sequestrado e nem filho ele tem Sim, sem dúvida Mas esse tipo de golpe sempre vai acontecer em qualquer tipo de transação que for feita cria-se um sistema de segurança e os golpistas vão lá para a burlaca de sistema de segurança uma série de coisas que nós vamos ter que conviver isso aí é problema da polícia não é problema nosso é problema da polícia eu não sei se isso aqui foi uma pegadinha mas eu achei até pesado isso porque ela falou agora é muito mais rápido o policial é transferido ou não porque agora você não precisa mais ir ao banco sacar aquela quantia para ir no outro banco fazer ele só passa o número de um CPF qualquer aí de um telefone que ele tem ali depois de dali mesmo ele já transfere para outro e aí a coisa vai correndo mas isso aí é coisa para o Banco Central se certificar porque existe uma eu acho que um protocolo entre as instituições financeiras que elas são obrigadas a avisar não sei se é o Banco Central quando o saque é muito alto quando há vários saques altos na conta no mesmo período porque justamente por isso seria uma forma de poder bloquear e não deixar a pessoa passar por isso e eu estou falando porque uma tia minha ela chegou a fazer três transferências por conta de um golpe desse ela fez três transferências e o gerente falava para ela está acontecendo alguma coisa e ela falava não está tudo em ordem com medo mas ela chegou a fazer três transferências no mesmo dia num golpe desse e nada estava acontecendo enfim mas isso é coisa para a polícia exato mas é bem importante Pedro e a pergunta ela é super ela é super atual toda a tecnologia toda a forma de transação infelizmente não é só uma realidade do Brasil o mundo todo ele sofre com isso tem-se aí realmente a atuação de fraudadores o que é sempre muito importante assim como qualquer outra transação sensível até fazendo aí um paralelo com o próprio Coro na questão da a prevenção ela é sempre a melhor a melhor atuação então é importante dados pessoais sempre manterem de uma forma não acessível nunca fornecer dados pessoais nunca responder e-mails de supostas instituições solicitando dados de sua conta corrente então a prevenção ela é acho que a principal arma contra qualquer tipo de operação nesse sentido a gente fala muito do Pix essa questão da fraude envolvendo Pix existe de fato essa dúvida da população mas são os mesmos tipos de cuidados como se fosse uma operação de TED que também depois da emissão de uma TED o dinheiro ele não retorna para a conta então é muito importante a prevenção e toda instituição financeira ela é sensível e ela monitora as transações dos associados dos correntistas então além dos cuidados além da transação em si além da pessoa ter que possuir os dados de agência ponta corrente uma senha de acesso para poder acessar o Pix também tem-se todo esse trabalho de bastidor para garantir o maior nível de segurança possível Maurício aqui tem uma pergunta do Henrique Novaes ele está perguntando o seguinte se ele tiver amanhã que mudar o número do celular e a chave dele é esse número como é que ele faz ele pode cancelar essa chave e fazer uma outra sim ele pode cancelar a chave a qualquer momento cadastrar uma nova é realmente muito é muito comum a mudança de número de celular quanto a chave Pix você pode alterá-la a qualquer momento então isso também fica muito na mão do associado do associado do usuário ele pode fazer alteração das chaves dele a qualquer momento e conforme a necessidade agora uma pergunta minha inclusive aleatória aleatória ela é gerada pela instituição você pode excluir essa chave e pedir o registro de uma nova isso é possível então eu tenho uma chave porque é sempre bom a pessoa colocar sei lá uma chave com o número do celular ele tem uma chave aleatória porque a pessoa tem conta em duas três instituições financeiras e ele fala olha o e-mail para aquela o meu telefone para essa vai ficar um pouco mais fácil e vai gerar então ele pode cancelar aquela chave aleatória e depois pedir uma nova tem dúvida então fica ao gosto do freguês exatamente o grande lema do Pix e da maioria das transações elas são realmente pensadas para a comodidade a conveniência do usuário o Pix realmente foi pensado para ser o mais simples possível de fato para que o associado o usuário ele tenha ele tenha pleno pleno comando da operação esse é o objetivo agora se ele não quiser passar nem o telefone nem o cpf e nem o o e-mail mas querer se cadastrar no Pix aí automaticamente vai ter que gerar uma chave aleatória não tem como não ter uma chave não, não tem sem Pix de Pix para Pix somente com as chaves é uma regra que realmente não tem que fugir pode acontecer de você tentar fazer um Pix para uma outra conta que não tenha Pix mas aí vai exigir os dados de uma transferência bancária comum aí tem que colocar todos os os dados mas aí entra entra também nesses 11 segundos aí a transferência sim, sim olhando assim servido de um Pix para uma conta corrente também, né? também e o que é o QR Code? o QR Code fazendo um paralelo com a realidade que nós temos hoje mês de pagamento ele é similar a um código de barras então ele tem toda uma tecnologia por trás mas na visão do usuário é como se fosse um código de barras então o Pix também ele permite a realização de pagamentos em tempo real através do pagamento desse QR Code desse código de barras vinculado à operação o que traz benefícios fantásticos para o estabelecimento e também para o consumidor então você consegue realizar pagamentos com mais tranquilidade com mais agilidade e para o lojista que também realmente é muito interessante é o valor em tempo real em conta corrente então a relação do fluxo de caixa dele a relação com o dinheiro utilizando o Pix ela muda um pouco se nós contarmos a liquidação de um boleto comum normalmente demora de dois a três dias dependendo da instituição dependendo quando é liquidado para a instituição para a empresa para o usuário ele receber o valor efetivamente em conta com o Pix isso já não acontece ele acontece aí em tempo real então essa é a grande vantagem então Mônico você falou aí para o comerciante para quem está vendendo não mexe mais com dinheiro não precisa mas eu fui a um restaurante posso pagar no QR Code mas eu comi um PF você que tem mais dinheiro que trabalha você já pediu um Alacarte uma coisa diferenciada o seu é mais caro que o meu o comerciante ele tem que gerar dois QR Code nesse momento ele gera como é que como é que nasce isso hein bom a ignorância mesmo ignorância não de forma nenhuma de forma nenhuma então o QR Code ele vai estar vinculado sempre a um produto pegando o exemplo do restaurante ele assim para cada operação existe um QR Code diferente não existe um QR Code para todos para todas as operações tá então é vamos supor pegando o exemplo aqui do restaurante dentro do menu provavelmente vai ter mais que um QR Code então lá temos lá o PF lá temos um QR Code temos Alacarte um BIF mais elaborado você também vai ter um QR Code diferente para essa operação a dinâmica ela é muito parecida de realmente com um boletim de cobrança e aí o que faz põe o celular em cima do QR Code exatamente você com o seu celular lá com a câmera você vai mirar no QR Code com o aplicativo do Pix aberto você vai autentificar esse pagamento e o valor já foi já foi repassado para para a empresa então ela é tão simples quanto quanto a transação de transferência e é muito interessante Pedro reforçar isso que é muito legal a gente está se equiparando em tecnologia por exemplo com outros países o pessoal fala muito da China paga-se tudo com o QR Code o LP o Alibaba enfim e agora isso se torna uma realidade aqui também para o público brasileiro existem tecnologias já semelhantes no mundo e agora com o Pix nós temos aí a possibilidade de equiparar isso em termos de tecnologia e claro que com isso aí nascerão outras soluções tanto para o comércio tanto para o público PFA baseadas nessa tecnologia então a visão de futuro é de termos aí um avanço fantástico nesse sentido Eduardo Picerillo ele está colocando aqui caiu agora aqui você acabou o Maurício acabou de falar da China ele falou mas na 25 de março os chineses de lá só aceitam pagamento em dinheiro ele falou nem só aceita pagamento em dinheiro não aceita em cartão não aí está falando os nossos chineses são diferentes é um chinês é um chinês diferente do outro é adequação ao mercado eles nem contam que banco querem ter bom aí nós falamos no QR Code aí enfim deixa eu ver aqui bom aí pode pagar qualquer coisa né banco bom e se enviar um e se ele enviar um Pix por um número de telefone errado que já tem um cadastro no Pix o que pode acontecer? bom essa é uma pergunta bem importante tá Pedro assim o Pix como a gente já comentou ele é ele é online então é muito importante o cuidado na realização aí das transferências neste momento não temos uma operação de estorno por exemplo tá então todos os aplicativos que tem o Pix incluídos ele tem mais que uma verificação né então vamos supor que eu quero fazer uma transferência aí pro Pedro só que o Pedro mudou o número de celular e eu não sei que o Pedro mudou então vou lá seleciono lá o celular que eu tenho cadastrado do Pedro fiz a transferência então ele vai ter passos de confirmação tá antes de eu realizar a transferência realmente você tem certeza né então a transação ela passa pra algumas verificações justamente pra diminuir esse risco porque depois que feito não tem estorno tá nesse momento não há e numa conta conjunta aí acontece da mesma forma tá então assim se de repente a conta conjunta ela tiver uma nós chamamos um processo de dupla autorização vamos supor né tô fazendo uma transferência pro Pedro mas a minha esposa ela precisa tá ciente então existe a minha a minha autenticação com a senha e também a dela então existe uma dupla verificação ah tá e posso fazer saque com isso aí não né ainda no momento não tá Pedro ela tá muito vinculada a transferências e pagamentos eu acredito que com a evolução da transação talvez tenhamos aí outras categorias de utilização né mas por momento é transferências e pagamentos tá e me dá uma por que que eu devo usar o Pix bom o Pix ele ele é disponível ele é rápido ele é ágil então em termos aí de experiência em termos de de facilidade ele ele realmente se diferencia aí de um doc e de um TED né então muitas pessoas me perguntam poxa Maurício o doc e a TED vão morrer da mesma forma a resposta é muito semelhante a utilização do cheque especial ainda existem pessoas que utilizam a folha de cheque efetivamente né então a eu acredito que a utilização do Pix é muito da necessidade né o Banco Central as instituições estão trazendo opções de transações para momentos específicos de cada usuário né então o Pix ele é muito muito bom para o que? para realmente as transações rápidas do dia a dia poxa olha preciso transferir agora eu tô no domingo e realmente é uma transferência emergencial o Pix ele é muito adequado poxa eu gostaria de ter um giro de um giro maior na minha empresa né que não demore tanto tempo para ter a disponibilização de pagamentos em conta corrente em função de um boleto bancário o Pix também é uma uma solução importante né então seguindo muito a linha que nós acreditamos aqui no Cicred e na Vale do Piquiri especialmente nós sempre levamos em consideração a necessidade então temos várias opções várias transações para diversas diversos momentos e diversos perfis tá então o Pix ele privilegia muito realmente essa agilidade a facilidade aí do dia a dia né então ele é muito mais indicado para pessoas que realmente tem uma essa necessidade de agilidade nas transferências agilidade nos pagamentos né e também a questão de ser uma transação mais flexível né normalmente o DOC até especificamente né você consegue realizá-lo até umas 17 horas 18 horas dentro de um horário comercial e o Pix ele não tem essa restrição então realmente vai muito do perfil aí do do associado e final de semana o TED e o DOC não operam só em dias úteis né a gente que tem filhos esse tempo de pandemia mesmo quando não tem a pandemia o filho sempre precisa de um socorro né acabou o dinheiro aquele negócio todo e com o Pix você resolve a coisa até rapidinho para ele né exato mesmo estando afim de fazer você fala sou obrigado né então aí socorrer mas é uma verdade às vezes numa emergência né no final de semana uma pessoa numa cidade e outra num outro município pronto não há como como socorrer naquele momento e agora não tem desculpa vai né se o cunhado pedir não tem mais como falar e a gente fala muito assim com os associados muitas vezes aqui o associado vem conversar conosco poxa Maurício eu tô organizando um evento que eu preciso do dinheiro rápido e sempre tem aquele amigo que demora para transferir agora com o Pix isso não existe né é tudo online tudo no momento aí que acontece vai começar vai começar a volta da queda do sinal do celular vai começar aquela nossa né tô aqui no momento que não tem a cobertura não tá boa e maquininha morre as maquininhas agora não né não eu acredito que não tá Pedro assim eu faço de novo o paralelo aí com a folha de cheque especial né eu acredito que sim a maquininha de cartões assim ela vai ela vai perder um pouco aí de fatia em relação ao Pix né se ela não se reinventar né já existem muitas maquininhas aí que já estão operando com o Pix com o conceito do QR Code com a utilização do Pix efetivamente tá então eu acredito que muito mais na linha da evolução das maquininhas de cartão do que de fato a extinção tá então eu acredito que todo todo o arranjo de meios de pagamento que nós falamos pagamentos recebimentos ele vai passar por uma reformulação muito importante tudo baseado agora nessa tecnologia do Pix tá então eu não vejo assim um panorama de extinção das maquininhas mas sim uma evolução e a e o Cicred já já preparou essas maquininhas com QR Code já pra poder receber isso como é que tá sim sim o Cicred o Cicred já tá atento a essa evolução né nós temos aí alguns pilotos em andamento já temos estabelecimentos contando com maquininhas com QR Code tá então já estamos aí na crista dessa tendência e quem tem a maquininha que não tinha o QR Code que encaixava ali o cartão ele já faz ele já tá migrando já tá trocando as máquinas porque já é um visor diferente né porque vai soltar ali porque não conhece porque tem muito muito comerciante ainda que tem que tem aquelas máquinas e não aderiu vai ao Pix né que deveria fazer né porque em uns segundos tá lá dinheiro na conta não e prefere ainda não não aderiu não não criou essa tecnologia hoje o o empresário o comerciante o empreendedor que não se porque a gente fala muito aqui ontem nós estávamos falando em tecnologia inovação e tecnologia vai acontecer agora do dia 12 ao dia 18 a prefeitura de São Paulo está preparando o São Paulo Tech Week não sei é uma uma grande feira de tecnologia de inovação que acontece e por esse ano vai acontecer virtual aumento mas já tá lá no site da prefeitura no site da e fala muito aí e e muita coisa tá acontecendo em torno do do Pix né a gente fala em inovação fala em tecnologia e nós temos que usar as ferramentas que nós temos hoje e quem não for ágil vai ficar pra trás né vai ser vai ser aquele comerciante da caderneta né ponho aqui só ela paga no final do mês né e não é mais assim né o mundo moderno você tem que ter não deixar de ter a proximidade entre as pessoas mas você tem que ter a tecnologia ao seu favor porque se não de nada adianta não sim sem dúvida e a gente fala muito justamente nos especialistas de meios de pagamento né a grande o grande ideal quando nós falamos de pagamentos e recebimentos é que o que o associado que o usuário ele não tenha preocupação em ter essa experiência né então a tecnologia bem como você comentou ela vem aqui pra facilitar o dia a dia justamente pra quem nós tenhamos mais tempo para estabelecer relações né estabelecer vínculos né esse é o grande grande objetivo né e de fato assim principalmente pela mudança aí do perfil do nosso usuário perfil do consumidor de forma geral né quem quem não tiver sensível atento aí a essas tendências ele tende a ficar pra trás né então o Pix ele nasceu com esse objetivo e com certeza a partir dele aí vai vai nascer aí outras outras transações muito baseadas nesse conceito pra de fato facilitar essa experiência que de fato o nosso cliente ele não se preocupa em ter essa experiência se tudo aconteça de uma forma natural pra que de fato ele tenha aí mais tempo para outras outros tipos de interação né interações humanas e agilidade no dia a dia enfim esse é o grande objetivo então eu tenho uma pergunta aqui do César Neto ele está falando aqui qual é a diferença do QR code estático e dinâmico maravilhoso tu ouviu falar sim sim o QR code estático né pela definição ele ele vai estabelecer um padrão um valor com uma transação específica né o QR code o dinâmico ele vai mudar dependendo da parametrização né vamos supor aqui um um exemplo eu estou num site fazendo uma compra tá aí eu gerei lá um um QR code com valor vai de 10 reais que eu estou comprando comprando canetas vou pegar um exemplo aleatório mas por algum momento poxa não quero só mais canetas eu quero gerar aí um outro QR code com mais com mais com mais produtos então esse QR code ele vai mudar tá e o QR code dinâmico normalmente né é importante reforçar ele é muito utilizado pra quê pra acesso a internet bem que acesso a canais onde que de fato essa senha ela precisa mudar no decorrer do tempo pra gerar mais segurança tá então são duas transações diferentes é o caso do restaurante exato exato o caso do restaurante né isso o QR code dinâmico ele é muito mais utilizado Pedro de fato para autenticação né então muitas ah vou acessar aqui um internet bank né e fala-se muito do token né a gente que nós utilizamos o QR code dinâmico ele tem a mesma dinâmica né ele num determinado período de tempo ele vai mudar a sua composição vai mudar a senha que tá por trás dele né justamente pra garantir um nível de segurança maior então normalmente o QR code dinâmico ele tá muito mais vinculado a transações que exigem um nível de segurança maior né o estático ele é muito mais voltado para os casos que nós estamos comentando né pagamentos recebimentos não que ele ele pode ser mudado no caso que eu comentei poxa eu tô aqui fazendo um pagamento eu gerei o QR code mas eu quero atribuir mais coisas conforme você for atribuindo mais produtos esse QR code vai mudar conforme a nossa parametrização né o dinâmico ele é muito mais utilizado para autenticações de segurança é mais ou menos só para o nosso ouvinte entender hoje eu entro no supermercado todos os produtos ele tem um não é um QR code é um código de barras estático né exato então o caixa vai passar vai ter que mudar ali já que você falou que o QR code é mais ou menos um código de barra exato então ele vai gerar esse código de barra ele gera uma espécie de um código de barra o dinâmico o estático é isso aí está lá na gôndola das prateleiras eu pego os produtos estou vendo ali o preço sei quanto é que é o custo mas no caixa vai passar ali e vai a única preocupação é que você tem que ficar de olho lá que se o produto se o que estava marcado lá é o mesmo que está aqui exato todo mundo já passou e vai continuar tem que observar mesmo você acha que vai mudar o conceito aí por exemplo de compra e aí nós falamos em supermercado da pessoa não ter mais que passar muitas vezes em caixa hoje já existe alguma coisa nesse sentido em alguns em algumas redes de supermercado o cliente ele mesmo compra ele vai passando e se ele não passar vai apitar então ele passa tudo ele já paga não precisa do caixa ele embala exatamente nós acreditamos que que a tecnologia ela vai seguir muito por esse caminho tá Pedro existem lojas já experimentais né com esse conceito né inclusive muito muito no exterior aqui em São Paulo nós temos também algumas lojas dentro desse conceito também de fato assim com 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 essa tecnologia do Pix isso será possível tá então eu acredito que haverá no decorrer da evolução da transação até mesmo da ambientação do nosso do nosso cliente do nosso público né eu acredito que teremos aí mais estabelecimentos com esse conceito né que foi aquilo que a gente comentou o ideal do pagamento do recebimento é de fato que o que o o associado o usuário ele não tenha a preocupação em ter essa experiência né ela tem que acontecer de uma forma imperceptível transparente tá então eu acredito aí que nós teremos aí um aumento né nessas lojas de conceito né até que de fato em algum momento aí no decorrer dos anos esse conceito seja o principal então você 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 que é gerente de desenvolvimento aí qual a sua visão aí para o futuro aí o futuro que eu digo as coisas hoje correm muito rápida né o século passado o século passado há 20 anos atrás né o século passado 20 21 anos atrás o século passado isso aí era tem muita coisa que hoje acontece da noite para o dia que era imaginar ninguém se imaginava uma coisa dessa achava que era livro de ficção isso aí é coisa de ficção não é tão fácil acontecer mas a gente vê que na verdade a vida está imitando a ficção porque o que faziam lá atrás né lá atrás que para nós era um absurdo vem acontecendo até o outro dia brinquei aí tinha aquele desenho do Jetsons sim é o que acontece hoje né sei lá se o se o animador tinha tinha previsão de futuro se ele tinha uma mente muito evoluída né mas as coisas aconteceram como é que você vê esse futuro dessas coisas e até da própria do sistema de piques é lógico isso aí vai virar vai se aprimorar cada vez mais né isso aí vai começar a criar uma você vê assim o fim das carteiras os fins dos cartões tudo vai virar mais ou menos em pique como é que eu sei que você não vai fazer aí previsão de Nostradamus mas eu acredito Pedro e também o Cicred acredita que nós vamos seguir para um tipo de experiência que nós chamamos de fisital nós teremos a experiência física mas a digital falando um pouquinho ainda dos cartões da carteira eu acredito que de fato é com o decorrer do tempo elas de fato vão acabar diminuindo ou desaparecendo porque hoje em dia tudo nós conseguimos carregar no dispositivo no celular por exemplo existe aí formas de pagamento exclusivamente utilizando a câmera do celular então eu acredito que todos esses arranjos de pagamento essas experiências elas se tornarão mais simples e cada vez nós precisaríamos de aparatos físicos aí para poder operacionalizar então num futuro não tão distante eu acredito que as transações serão muito mais simples as transações do dia a dia justamente para o nosso usuário para outras atividades para outras relações estabelecer mais vínculos ou até mesmo falando um pouquinho aqui da questão do mercado bancário de forma geral cooperativas de crédito tudo isso vai gerar mais comunidade para que de fato o nosso associado ele entre em contato conosco para falar de assuntos mais sofisticados falar um pouco mais a vida dele do que ele precisa quais são os planos então a tecnologia ela vem para facilitar justamente a interação humana então é o que eu acredito existem muitos especialistas que também acreditam nessa vertente e o Secred também acredita nisso e diferente porque aí sobra mais tempo mas a filosofia do Secred certamente não vai mudar aquela filosofia de ter as pessoas por perto até porque por ser uma cooperativa pelo menos as assembleias vão continuar acontecendo e as pessoas vão estar ali vai ter aquele momento de congraçamento um com o outro fulano não te via onde você está quanto tempo um comerciante que acabou mudando do bairro foi para outro mas no dia da assembleia acaba se encontrando é que nem mais ou menos no dia de votação eu não troco o título eleitor da minha zona eleitoral porque eu vou lá e olha então daqui dois anos a gente se encontra aqui todo mundo votando às dez horas e a gente encontra aquela grupo de amigos é mais ou menos isso é um momento que você pode fazer uma pausa para falar poxa deixa tocar em pessoas de carne e osso de fato nós acreditamos que a simplicidade ela une as pessoas então é bem por aí que nós vamos seguindo justamente isso facilitar o que de fato precisa ser facilitado justamente para estabelecer mais vínculos mais relacionamentos vocês estão ao lado de um colega jornalista também só que ele é do lado esportivo né eu estou fazendo a propaganda do Milton Neves vou entregar tem conta tem conta não se crede entendeu eu também mas assim eu não chego perto do Milton Neves ele quando recebe os dividendos dele pelo amor de Deus tem que sair dois sacos de estopa mas uma coisa eu já falei para o Milton Neves e continuo falando tem uma coisa que nos iguala eu sou associado se eu sou associado eu sou sócio se eu sou sócio eu sou banqueiro também então se cuida Amadora Guiar se cuida Amadora Guiar Pedro eu estou chegando e de fato Pedro essa é uma premissa muito importante também do Secred como instituição financeira cooperativa todo associado ele é igual então o teu voto tem o mesmo peso que o nosso amigo Milton Neves como qualquer outro associado e isso é muito legal é o que diferencia muito também de uma sociedade de capital onde o acionista que tem mais cota ele define mais então acaba tudo conversando com o que a gente já vem falando no decorrer do nosso papo a simplicidade unir as pessoas e a igualdade também unir as pessoas então são vínculos muito importantes para o cooperativismo e também para o Secred então eu brincando ainda com ele falei olha nós somos iguais o que você fala tem tanto peso quanto o meu então não mudamos em nada eu acho muito legal essa filosofia porque a gente acaba brincando mas se torna uma verdade é uma realidade dentro do Secred dentro da filosofia do Secred você acaba se tornando uma pessoa igual a outra ele brinca mas Muzambinho vai ter a agência do Secred e no Braz não tem onde você nasceu no Braz não tem lugar para colocar o Secred lá está toda as lojas ocupadas lá é Muzambinho então você fica com o Muzambinho lá é Muzambinho eu brinco com ele não mas ele é um cara muito bacana e é bom é bom porque ele tem um público muito grande e eu acho que e também tem credibilidade quando ele fala e eu tenho certeza que ele não estaria aí se ele não acreditasse mas eu estou antes dele viu cheguei primeiro cheguei primeiro cheguei primeiro pelo menos me respeito que eu sou mais velho o Maurício estamos em cima da hora eu tenho várias perguntas aqui para fazer eu gostaria também de falar muito sobre o cooperativismo agora nesse momento de pandemia nós fizemos programas aqui falando aí com várias lideranças de periferia e percebemos o seguinte que nesse momento de pandemia e que muita gente teve que se reinventar muitas pessoas das franjas da cidade começaram a ter um olhar diferenciado para essa coisa do cooperativismo ou seja unir para fazer uma coisa crescer e é essa filosofia eu gostaria de conversar a respeito disso e falar um pouco mais explorar um pouco mais do cooperativismo do crescimento se crer dentro do cooperativismo que são várias cooperativas e bater um papo com isso mas nós estamos em cima da hora e só se você prometer que volta não, sem dúvida fico à disposição Pedro é sempre um prazer falar com vocês com os nossos ouvintes com certeza eu volto para falar sobre com certeza está ótimo Maurício quero agradecer sua presença aqui um forte abraço para você um forte abraço para o pessoal o Basso o Moacir essa turma toda que quando chega forma uma festa não é mesmo mas isso é bom isso é bom essa proximidade é legal coisa que eu não vejo em qualquer outro em qualquer outra instituição e fica aí a dica aí para as pessoas conhecerem um pouco mais foi muito importante e numa próxima eu tenho certeza que nós temos perguntas mil aqui eu tenho um público aqui também que gosta um pouco de brincar o caso aí de telefone que vem lá da casa de detenção mas isso é muito obrigado Maurício um forte abraço e sucesso aí na caminhada se crede aí tamo junto conte conosco aí Pedro um grande abraço um grande abraço aos ouvintes uma excelente semana aí a todos tá e até uma próxima oportunidade aí nós terminamos metrópole em foco de hoje você vai ficando agora com na sequência com o boletim de trânsito depois você vai ficar com o Lucas Neto melhor para a melhoridade e logo em seguida você fica aí com toda a programação da Rádio Trianon e nós terminamos aqui e amanhã nós voltamos e vamos falar um pouco sobre doação de medula nesse momento de pandemia aí diminuiu e as pessoas mas a doença continua então nós estamos aí vestindo a camisa aí com o pessoal da ProMedula então gente toca aí até amanhã se Deus quiser se tem uma coisa que todo mundo concorda é que cuidar do dinheiro é muito importante então presta atenção nessa dica é que cuidar do dinheiro 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 é que cuidar do dinheiro